Música Uma casa localizada na avenida Beira Rio, no centro da cidade de Vilhena, constantemente divulgada pelos meios de comunicação, como local de encontro de usuários de drogas e até mesmo esconderijo para criminosos, foi totalmente destruída pelo fogo. O incêndio teve início por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã desta quinta-feira e durou mais de meia hora até a chegada dos bombeiros e a contenção do fogo. A casa incendiada era de madeira e proporcionou chamas de grandes proporções, felizmente não atingiram outras residências vizinhas. Nenhum usuário foi encontrado ou reconhecido nas imediações. A Polícia Civil agora investiga o caso para saber quais foram as causas deste ocorrido. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. O que é que os casos foram as causas deste ocorrido? A CIDADEO, DIGO, VENisha do Jornalismo da TV Suruí,